Depois de desistir do casamento, Zé Lucas tomou o rumo da fazenda. Eu tô tão feliz de estar de volta, meu pai. Sua casa é sua, feliz. Sempre será. Só que o filho mais velho de Zé Leôncio voltou diferente. Era só o que me faltava. Um fim meu com vocação pra político. É, lá é calma. Eu acho que sim. O Zé Lucas pode se tornar um grande político, pai. Hoje, mais tarde, 5 pras 10 da noite, Pantanal.